E aí família, como que vocês estão, beleza? Tudo tranquilo? Então, bora lá pra mais vídeo aqui no canal Papi, tu tá com um telefonezinho novo Tô trazendo aqui um vídeozinho agora de free-fi pra vocês, beleza? Hoje vai ser básico, vai ser só sobre o que eu fiz nesses últimos eventos que tá vindo aqui no jogo, beleza? Bora lá primeiro lá pra loja misteriosa, certo? Tá mostrando aqui que eu acabei fazendo minhas compras aqui, né? Os itens que eu comprei aqui pra ver se vale a pena ou não, certo? Ó, vamos lá Deixa eu catar aqui, ó Peguei a skin do pinguim, porque eu não tenho pinguim ainda, não tinha E nem a skin Eu comprei ela Achando que ia comprar a feminina aqui, mas nem comprei Comprei essa dança daqui sem querer repetida Beleza Comprei ticket de incubadora Comprei meu passo Beleza Eu tirei oitenta e nove por cento Tá? Ó, comprei a skin do Draquinho Não tinha também Ele também não tinha Comprei a lâmina também Eu comprei essa mochila daqui Nem que peguei a mochila Essa mochila daqui também não tinha Peguei dança também, ó Atitude no palco Peguei a skin aqui também Mais ticket de incubadora Só que aqui Eu comprei ele Entendeu? Aqui, ó Comprei essa skin já Com ela já Comigo Então, bora lá pro próximo evento Eu acho que É o Esse daqui, ó Trinca premiada Não é? Vamos ver aqui, ó Trinca de prêmios Eu peguei aqui Eu peguei aqui a caixa Acabei virando uma vez Não vou virar mais Beleza Não quero Não quero Não tô afim mesmo, não Agora, bora lá Pro Novo evento Chegou aqui Torre de toque Sim, eu peguei a skin Beleza Eu peguei a skin, ó Peguei esses prêmios aqui Gastei mais ou menos 1k Tá? Mais ou menos Mil diamantes aí Pra pegar a skin Tá fácil assim De pegar ela Muito fácil Muito fácil Acho que é muito maneira Só que Não Tá Tá foda O que tá Tá complicado É o punho O punho O punho tá difícil E eu nem vou tentar Eu gastei Tipo Gastei esses mils aí Mas tá Tá foda Beleza Vamos lá Escolher Royale também Vou catei aqui Não escolher Royale Batei A Thompson A skin da Thompson Eu comprei a skin da Thompson Ó Tô com ela Tá comprado ali, ó Isso daqui eu ganhei alguma coisa aqui Nem sei o que foi Ah, isso daqui foi caixa de espada Isso daqui é caixa Comprei a caixa Comprei isso daqui também Foi as coisas que eu fui ganhando Alguma coisa aqui no Drakin Ah, aqui é o Drakin Eu ganhei isso daqui Do coração Skin também do Drakin Aqui dentro Também ganhei Essa dança daqui Eu coloquei pra remover Beleza? Incubadora O que que eu catei na incubadora agora? Incubadora Fica até essa skin daqui, ó A do urso de papel Beleza? Vamos lá também Vistar um servidor Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó Tá com o evento de login Beleza? Tá com o evento de login Sim Tá com o evento de login Tá com o evento de login Façam os eventos de login Beleza? Tô mostrando pra vocês aqui Os últimos eventos que tem Tem evento de login É um evento de login É um evento de login que você pega o planador Aí tem um de recarga que você ganha a prancha e a moto E você pode escolher também outro de recarga também Que é entre patch e sala personalizada, beleza? Cartão de sala personalizada Dois cartões Beleza? Então bora lá que eu vou mostrar isso tudo pra vocês no inventário Bom, vamos começar aqui primeiro aqui com as armas Beleza? Eu peguei a K do dragão a última vez que ela voltou Show Ela voltou recentemente, tá? Eu catei ela Peguei ela Tem esse sniper aqui que eu catei também de evento Acho que foi da loja misteriosa passada que eu peguei Tem essa M4A1 aqui também Que eu catei também Ó, MP40 do cobra aí quando veio eu catei, ó Arma do coelho e da páscoa Esquinha da Thompson É muito bonito você escrever aqui, cara É muito, muito, muito massa Vamos ver Muito massa Do passe Aí tá a katana aí do Kronos aí também Que veio na loja misteriosa, eu comprei Punho, não tem um mosquito de punho ainda Tá, tá foda Punho, punho, punho Punho tá complicado Beleza Bora lá pra coleção agora? Nossa Vamos lá Aqui a mochila Do evento De luta aí, ó Mochilinha do passe Mochila que recarregava 500 rimas Aqui, ó Mochila que eu comprei em loja misteriosa Caixa de lute é essa Que veio lá do punho lá Aqui a prancha de login também Os paraquedas Recarregando 500 diamantes Tu pega essa daqui, ó A moto Tu pega a prancha por um diamante E a moto por 500 Entendeu? Só que aí chegou outro evento de recarga hoje também Planador Podem entrar aí no jogo aí hoje Dia 24 de abril de 2021 Show que todo mundo tá ganhando isso daqui É só logar no jogo É só logar no jogo Que tu vai tá ganhando esse planador aqui Beleza? Eu já entrei numa partida rapidinho pra testar É bem rápido isso daqui É maneiro Dá um efeito muito massa no alto Entendeu? Bora lá pras skins Bom, chegando aqui nas skins A gente tem um A skin aqui, ó Cruzamento caótico Beleza? Essa daqui é a skin Deixa ela no robinho pra vocês Pra vocês vir melhor Aí, ó Junte-se ao combate E seja uma lenda Essa daqui é a skin Beleza Bora lá no cofre Bom, a skin do passe Tá aqui já No passe eu já terminei Beleza? A passe de abril eu terminei sim A skin do coelho Vamos ver mais o que que tem aqui Tá mostrando pra vocês A skin do catê lá do bagulho, né? Procurando Aqui, ó Incubadora A skin de incubadora Incubadora A skin de incubadora Deixa eu meter a skin do coelho aqui Que não deu pra ver direito Deixa eu colocar ela aqui Pronto Tá aí, ó A skin do coelho Junte-se ao combate E seja uma lenda A skin do coelho, beleza Agora eu quero achar Do cowboy ali Daquele cowboy ali Essa série A blusa dele, eu acho E a calça Não sei o chapéu não Não consigo ver direito Tá aí, ó Junte-se ao combate E seja uma lenda É a skin do cowboy, beleza? Essa daí Junte-se ao combate E seja uma lenda Agora lá no cofre Agora de novo Deixa eu achar as outras Beleza Deixa eu ver se não tá faltando nenhuma Deixa eu ver se não tá faltando nenhuma Qualquer coisa eu dou uma olhada ali Qualquer coisa eu dou uma olhada ali Diante do doivento ali Só pra saber Eu dou uma olhada Nossa, tudo aí Tá de boa Ó, a skin do coelhão Que eu peguei também Tá aí, ó A skin do coelhão Deixa eu ver mais o que A skin do coelhão Tá a skin daqui também, ó Do token FF aí, ó Nova skin Roupa de banho masculina E no ouro royale é feminina, beleza? Roupa feminina no ouro royale Masculina Lá na loja, na troca Token FF, beleza? É esse daqui Então bora lá pros pets Pinguim aí, ó Tô upando o pinguim já Peguei a skin dele, comprei a skin dele Já tinha essa daqui Acabei ganhando essa daqui, ó Skinzinho dele lendária Comprei essa daqui Comprei o pet também Draquinho Draquinho, peguei o draquinho aí também Peguei o draquinho Peguei evento O pinguim Eu comprei Falcão tinha que comprar também Raposa Também comprei Raposa nem tem nada Ó Só tem uns pets antigos aqui na minha conta, ó O panda A pantera O cachorro Roubou o gato O dragãozinho do cachorro lá que voa Os pets agora tudo novo eu não tenho Tô conseguindo tudo agora Aí peguei esse daqui também, ó Pinguim também Já tem uns skins dele já, ó Já tinha skin dele ganhando alguma coisa que eu tinha Aí ganhei essa daqui no evento ontem também, ó Tava dando lá também O bagulho aqui eu tenho A dança Esse daqui eu já tenho skin, ó Que eu ganhei dentro do jogo do nada também É esse aí Família, eu vou ficando por aqui, beleza? Se vocês gostaram do vídeo Curta, compartilhe É isso aí Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui